Olá, olá, olá! Tudo bem aí? Legal, legal, legal? Bom dia, crianças! Bom dia para todas as famílias! Eu sou a professora Juliana, do Sei Palavra Cantada, do Instituto Andes Solidários, da turma do B2. Como é que vocês estão, crianças e todas as famílias? Espero que todos estejam bem, a Pro aqui também tá bem. E vamos lá, crianças! Estão preparados para mais uma vivência de hoje? Vamos dançar, cantar e pular! A Pro vai dançando aqui, vocês vão dançando aí, acompanhando a Pro? Legal! Vamos levantando? A primeira vivência de hoje é o elefante, não incomoda ninguém! É um, é dois e é três! Não incomoda ninguém! Um elefante, dois elefantes, três elefantes, carregam mais de cem! Um elefante, dois elefantes, não incomoda ninguém! tchurururururururururururururururururururururururururururur! Olha o passo que ele tem! É grande mas parece bem! A trompa é mole, vai e vem Dois chifres de maçã na frente e ele tem Come folha e capim Nunca vim que espanta até o fim Mas quando fica bravo, vem Pra não sobrar pra mim Um elefante, dois elefantes Três elefantes, carregam mais de cem Um elefante, dois elefantes Não incomodam a ninguém Um elefante, dois elefantes Três elefantes, carregam mais de cem Um elefante, dois elefantes Não incomodam a ninguém Muito bem, crianças Vamos lá, estão preparados pra segunda vivência de hoje? É jogar bola, quem gosta de jogar bola? Vamos lá, levantando novamente É um, é dois e é três E aí Joga a bola, brincadeira, festa Alegria e pura diversão A bola rola, que faz a soma em festa E pra chutar, gol! Joga a bola, joga a bola Com o pé e com a mão Joga a bola, joga a bola Para o outro e para o chão Joga a bola, joga a bola Com o pé e com a mão Joga a bola, joga a bola Para o outro e para o chão Joga a bola é energia a peça, faz você virar o campeão Joga a bola, se tu arremessa, não bateu o botão Joga a bola, joga a bola, com o pé e com a mão Joga a bola, joga a bola, aro alto e para o chão Vem pra brincadeira, vem pra diversão Joga como quiser, o time agora vai ser o campeão Joga a bola, joga a bola, com o pé e com a mão Joga a bola, joga a bola, aro alto e para o chão Joga a bola, joga a bola, com o pé e com a mão Joga a bola, joga a bola, aro alto e para o chão Joga a bola, joga a bola, joga a bola, joga a bola Muito bem, crianças Vamos para a terceira vivência Estão preparados depois de jogar um monte de bala? A terceira vivência é a água Quem gosta de beber água? Quem gosta de brincar com água? A água evapora e forma nuvem Que vira as chuvas e os rios manguezais Molha toda a vegetação Da vida aos peixes, quantais homens e animais Tem água pra navegar Água pra se banhar Água pra higiene Pra matar a sede Pra planta molhar Tem água lá na lagoa Na piscina e no mar O caminhão do bombeiro Chega ligeiro pro fogo apagar Vamos lá Pra dar banho no bebê E tem água pra beber Tem água pra dar banho no bebê E tem água pra beber E tem água pra beber A água evapora e forma nuvem Que vira as chuvas e os rios manguezais Molha toda a vegetação Da vida aos peixes, quantais homens e animais Tem água pra navegar Água pra se banhar Água pra higiene Pra matar a sede Pra planta molhar Tem água na lagoa Na piscina e no mar O caminhão do bombeiro Chega ligeiro pro fogo apagar Tem água pra dar banho no bebê E tem água que o bebê pode beber Tem água pra dar banho no bebê E tem água que o bebê pode beber Isso mesmo Muita água, crianças Espero que vocês tenham gostado Hoje a Pro fica por aqui Um beijo, crianças Tchau, crianças E tchau, família Tchau Tchau